Música Queridos irmãos e queridas irmãs, nossos encontros são semanais, mas quem sabe nós conseguimos nos propor que nos encontremos diariamente com nosso Mestre Jesus, ainda que eu esteja só na minha casa, no meu trabalho, eu posso me encontrar com Ele, eu me encontro com Ele pela prece, eu me encontro com Ele buscando o Evangelho, eu vou me encontrar com Ele todas as vezes que eu buscar, rememorar as leis divinas. Um caminho seguro para esse encontro, Ele nos deixou o Evangelho, esse é o caminho seguro, que nós podemos fazer uma leitura sequencial ou podemos, no início das nossas reflexões, fazer uma prece. Fazer a prece é elevar o nosso pensamento, elevar o nosso pensamento é abandonar as preocupações terrenas, as preocupações com a saúde, com as coisas materiais, com os desejos não realizados, com as frustrações, com as decepções, nos afastemos desses pensamentos. Isso é elevar o pensamento e ter em mente que somos um espírito imortal e como tal, nós continuaremos a caminhar aqui ou no mundo espiritual. E quando nós fazemos, temos esse entendimento, muitas vezes, quase sempre, eu diria, os nossos corações ficam serenos. Então que nesse instante cada um de nós possa se lembrar que a misericórdia do Pai destinou um anjo, destinou um espírito que é o nosso anjo guardião, que é um espírito de uma elevação moral maior que a nossa para que ele possa nos guiar e que ele está conosco, basta pedimos ajuda a ele e ele se disponibiliza para nos ajudar. Então que nesse instante os nossos corações desejosos de praticar, sentir, viver os ensinamentos de Jesus nos permita agora, nesse instante, buscar aqui, aqui no Evangelho, o alimento para os nossos corações. Que o mentor da nossa casa, Ziporta, esteja conosco sempre, nos auxiliando nessa caminhada. Capítulo 26, item 9. O capítulo 26, ele tem por título, Dai de graça, o que de graça receber, recebestes. E o item 9 diz assim, Ao lado da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva, não menos importante, que se prende à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e jamais será uma profissão. Não só porque se desacreditaria moralmente, sendo logo identificada como os leedores da boa sorte, como também porque um obstáculo material a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e variável, com cuja perenidade ninguém pode contar. Seria, pois, para o explorador, uma fonte absolutamente incerta de receitas, que pode lhe faltar no momento em que mais precise dela. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que por isso mesmo é uma propriedade da qual naturalmente se permite a seu possuidor tirar partido. A mediunidade, porém, não é uma arte nem um talento, razão pela qual não pode tornar-se profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. A aptidão pode substituir, mas o seu exercício se anula. É por isso que não há no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de um fenômeno espírita em dado momento. Portanto, explorar a mediunidade é dispor de uma coisa da qual não se é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a pessoa que paga. Há mais. Não é de si próprio que o explorador dispõe, mas do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnácia. Foi esse tráfico, degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição, que motivou a proibição de Moisés. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito que lançou sobre essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. E aí, Kardec sugere que nós vejamos no livro Céu e Inferno, na segunda parte, no capítulo 28, nós leíamos... Desculpem. Kardec sugere que nós vejamos no livro dos médiuns, na segunda parte, no capítulo 28, o que dizem os espíritos, e também leíamos no Céu e Inferno, a primeira parte, o capítulo 11. Então, nesse encontro, quando nós buscamos aqui o caminho, Jesus está nos dizendo que aquilo que nós recebemos gratuitamente, aquilo que não existe por empenho e mérito nosso, nós não podemos receber por isso. Então, nada relacionado ao mundo dos espíritos pode render para nós médiuns nenhum tipo de benefício. Nenhum tipo de benefício. Então, a mediunidade, como disse aqui Kardec, ela está elencada no nível de missão. Então, a doutrina dos espíritos é dos espíritos, não dos espíritas. Portanto, os espíritos determinam quando eles estarão conosco. E quando nós estivermos prontos, eles usarão da nossa prontidão, da nossa boa vontade, do nosso esforço, do nosso empenho, do nosso estudo, para que nós sejamos medianeiros das mensagens que eles têm para nós. Então, quando nós, ao longo da caminhada, da nossa caminhada aqui na Terra, nós encontramos irmãos nossos que dizem, por um custo de tanto, você terá esse problema resolvido. Os espíritos precisam de tanto para solucionar este problema. Então, todas as vezes que as questões espirituais estiverem atreladas a lucro, Jesus nos alerta hoje, nesta oportunidade, que ali, provavelmente, com certeza, não estão espíritos luminosos, espíritos decididos a trabalhar seguindo as leis divinas. estarão, sim, espíritos brincalhões, espíritos ignorantes ou espíritos mesmo com a intenção de fazer com aquela pessoa que está precisando naquele momento de... está passando por um momento de desesperança, ele se aproveita da fragilidade daquela pessoa. Mas aí, como nós, entendemos também que através do estudo, do conhecimento das leis, nós vamos conseguindo ter uma caminhada mais tranquila e mais segura. Então, lembremos-nos, aquilo que o Pai nos deu gratuitamente, gratuitamente, nós deveremos dar ao nosso próximo. Então, nada, nada justifica. Então, se eu sou médium, e aí, mas eu preciso me dedicar à minha mediunidade, ao trabalho mediúnico que eu desejo fazer, mas eu preciso trabalhar. Então, eu preciso fazer uma coisa ou outra. Eu preciso me organizar para fazer as duas coisas. Porque eu preciso do mundo material para sobreviver. Eu preciso do mundo material para saudar os meus compromissos. E eu não posso ter esses compromissos saudados pelo viés da prática mediúnica trazendo para mim meios de subsistência. subsistência. Não. Nada justifica. Nada justifica. Então, é isso que precisamos entender. Nada justifica. Porque Jesus diz aquilo que você receber gratuitamente, gratuitamente, você deve dar. Então, nos lembremos disso. Nos lembremos de quanta, grande é a misericórdia desse Pai que é amor, que é bondade para com todos nós. E que sejamos assim com o nosso próximo. Que a paz desse Mestre querido faça morada em nossos corações hoje e sempre. Graças a Deus. Amém.